Marechal Calidon Rondon De Canoas Professor Paulo Nerbas Ele foi um dos palestrantes desse congresso E fala a nós Nesse momento que mensagem Que procurou transmitir aos luteranos Participantes desse congresso Pois não, quando eu recebi a incumbência De preparar Uma palestra sobre o tema, o leigo e a família A minha primeira reação É a natural que eu acho que cada um teria Ou seja, o tema é muito abrangente E além disto É um tema sobre o qual Muita gente já ouviu, já leu Já escreveu Então a gente tinha que Procurar um enfoque Que embora trouxesse Algumas verdades conhecidas Mas que pudesse dar um enfoque Talvez um pouco diferente do que outras vezes Foi dado Então a minha preocupação foi esta E por isto Eu preparei e organizei a minha exposição A partir de duas perguntas A primeira delas Como o leigo luterano Vê a sua família E a partir disto Procurei Colocar que é possível Nós olharmos para a família E vermos a partir de dois pontos de vista Ou a partir das mentiras do diabo Que são muitas E é toda uma imagem que deturpa A realidade da família Ou a partir das verdades de Deus Onde nós encontramos realmente A família como um projeto de Deus Para a raça humana A família como algo que Deus criou Para ser uma bênção Para o ser humano E não para ser uma coisa ruim Como muitas vezes eu vou falar Então essa foi Em resumo A primeira parte E a segunda parte Como o leigo luterano Ele age Dentro da família A partir do momento Que ele vê a família Como uma bênção de Deus E como um projeto de Deus E como algo bom Então aí eu procurei Realmente ver Como é que o leigo vai agir E entre outras coisas Procurei ressaltar Que o leigo luterano Ele deve agir também Sempre Amparado pela misericórdia De Deus Por que? Porque ele precisa Sempre do perdão de Deus Não existe família sem perdão Tá? E há uma diferença Entre resolução e reconciliação Muitas vezes se acha Que você tem que resolver os problemas Isso é resolução Só que as vezes Essa resolução Ela pode acontecer Ou por meio de ameaça física Ou de submissão Então não é isso Deus não resolve O nosso maior problema Com ele Pela A forma de Deus resolver O nosso maior problema É com a reconciliação Agora como que o senhor avalia Esse congresso O senhor que participa Desde a noite de quinta-feira Que avaliação que o senhor faz Nesse congresso? Olha Eu acho que a avaliação Que a gente tem que fazer É extremamente positiva Porque um evento Reunir O número de pessoas Como reuniu Dentro dessa temática Dentro dessa programação O leigo e Deus O leigo e a igreja O leigo e a família E realmente ver A organização está excelente Então a minha avaliação É extremamente positiva E eu só posso dar Os parabéns Tanto à Liga de Leigos Nacional Como também De um modo geral A comunidade Da cidade de Rondon Ao poder público Que a gente percebeu Pela presença deles Na abertura Que isso aqui Não foi um evento Que reuniu apenas Os luteranos O município como tal Ele juntou forças Para proporcionar A nós que viemos de fora Essa acolhida Tão especial Obrigado Pastor Paulo Aqui agora A Ponto Net Na cobertura Do 20º Congresso Nacional Da 3LB Aconteceu Está no site O que é 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 o que Legenda Adriana Zanotto